Em Mococa, a Polícia Civil também realizou uma operação contra o tráfico de drogas e prendeu suspeitos de monitorar as ações das equipes de segurança pública por WhatsApp. Ainda era madrugada quando a Polícia Civil iniciou a operação União Faz a Força. Foram expedidos mais de 100 mandados de busca e contou com o apoio de 300 policiais de várias cidades da região. O delegado responsável pela operação contou como chegou nos criminosos. A partir da prisão em flagrante de um indivíduo no começo desse ano, nós conseguimos uma autorização para análise do conteúdo do telefone e ali nós identificamos a existência de um grupo de WhatsApp, que eles batizaram como União Faz a Força. E ali a gente já obteve a autorização judicial para ter acesso a esse conteúdo e passamos a monitorar esse grupo dos criminosos. O grupo passava informações sobre as ações das Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal a fim de praticarem o tráfico de drogas sem serem surpreendidos pela polícia. Mas o que eles não esperavam é que as investigações já mostravam os passos desses criminosos. Nós tivemos um indivíduo que teve a audácia de entrar no pátio aqui da delegacia para ver quais viaturas estavam aqui ou não, alertando também a todos os integrantes do grupo. Ó, tá suave porque as viaturas estão aqui no pátio, entendeu? Nesta primeira fase da operação, 22 pessoas foram presas e mais de 100 aparelhos celulares foram apreendidos, além de drogas que estavam nas residências investigadas. 13 criminosos comandados de prisão decretados não foram encontrados e são considerados foragidos. Nós estamos agora numa segunda etapa que esses aparelhos apreendidos hoje vão trazer novas informações para o inquérito, né? E eu pretendo dentro aí, no máximo de 30 dias, concluir as investigações e postular pela prisão de todos os envolvidos, entendeu? A meta da polícia judiciária é essa. É que todos aqueles que praticaram efetivamente os crimes de associação para o tráfico e colaboração com o tráfico, tenham suas prisões preventivas decretadas. Cinco presos em flagrante foram encaminhados à cadeia de Casa Branca. Os criminosos vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Vitor Gimenez, de Mococa, para o Jornal da Clube.